Vou pro Rio pra conversar com a Aline Nastari, na verdade, não apenas com a Aline Nastari, com o nosso convidado especial, já tá aqui inclusive aparecendo pra você, o Verrete, tá lá pra conversar um pouquinho com a gente. Aline, claro, quero que você faça as honras da casa, e aí depois a gente conversa um pouquinho mais com esse homem, que eu acho que o torcedor do Vasco é encantado e apaixonado, eu diria. Bom dia, Aline. Exato, viu, Thay? Muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanhou de placa com a gente. Já de cara, agradecer, né, a gente tá aqui dentro do centro de treinamento do Vasco, agradecer, enfim, assessoria do Vasco, também é o Verrete que está atendendo a gente. Você falou, muito amado pela torcida do Vasco, o pirata da colina, o Verrete pra bater esse papo num momento muito bacana que o Vasco vem vivendo, um momento de virada, realmente, depois de tudo que passou, né, e você viveu isso muito bem, o Verrete vai completar um ano de Vasco, já viveu o quê? Dez anos e um, dá pra dizer? Vinte. Vinte? Não dá pra dez, não. Vinte anos e um, e o Vasco num momento positivo, depois, enfim, de quatro vitórias seguidas, até na última rodada não conseguiu a vitória, mas vem, de fato, numa fase muito positiva, Verrete. Primeiro, muito obrigada por você participar com a gente. Muito obrigada. E eu queria já começar de cara, pra você poder falar com a gente o que você acha que foi fundamental pra essa virada de chave, porque a gente vê uma mudança, mais do que tudo, de postura, tem a chegada do Rafael Paiva, tem a mudança de gestão, tem você como líder, tem muita coisa envolvida nisso tudo. Mas se você tivesse que pontuar alguma coisa, olha, aquilo ali aconteceu, e dali pra frente eu falei, a mentalidade mudou, tudo mudou, e as coisas começaram a andar. Cara, boa tarde. Eu acho que foram muitas coisas que fizeram que mudasse tudo, mas essa mentalidade foi o principal. Acho também que a figura de Pedrinho aqui dentro, no dia a dia, em muitas coisas que estavam acontecendo, foi muito importante também. Mas depois somos nós o que jogamos, o que estamos dentro do campo, mas, como você falou, aconteceram muitas coisas, e a gente se aleou ileso disso. Então, é muito importante. Isso fala que a gente tem um grupo com muita personalidade, com muita ambição, com muitas ganhas de sair adelante. Então, acho que isso foi o que a gente hoje está no momento em que está. Acreditamos em nós, o trabalho de Rafa também. Mas eu falo, depois da tormenta, sempre se alçou. Então, aqui aconteceu isso, e hoje se trabalha diferente. Estamos com outra mentalidade, que acho que foi o principal em tudo isso. Otá, eu já já vou jogar para vocês aí no estúdio, mas é que o Verrete falou um ponto, e que a gente que tem acompanhado aqui o dia a dia do Vasco, me chamou muito a atenção, que é o Pedrinho. O Pedrinho fez seis meses de Vasco, se eu não me engano, ontem, seis meses dessa nova gestão, e ele fala muito sobre equilibrar os recursos financeiros, o quanto vem sendo difícil. O que a gente vê nos bastidores do Vasco, nos vídeos de bastidores, é o Pedrinho e você também, falando bastante como líderes de um elenco que acabou sendo muito recuperado recentemente. O que você acha que realmente, você citou ele, mas o que você acha que tem sido diferente nisso? Você acha que talvez o conhecimento do ambiente do futebol e a passagem de confiança para o grupo e o que ele fala no bastidor, ou a confiança de gestor mesmo, a confiança financeira? Porque eu sei, eu tenho essas informações de que nem tudo estava sendo tão claro diretamente com vocês, e ele chamou vocês e falou, olha só, a gente está com um problema nisso aqui, a gente está devendo isso aqui. E jogando limpo, jogando aberto o tempo inteiro. Sim, aconteceu que, mais além do econômico, do financeiro, a gente tinha muitas dúvidas no dia a dia. Era muito ruim tudo. A gente não tinha uma imagem, algum problema que acontecia, não tinha com quem falar. Falávamos com o Cláudio, que faz um trabalho muito importante aqui dentro, mas ele não tomou as decisões. A gente fala que vai mais além do financeiro, do econômico, dos problemas legais, a gente tinha que resolver muitas coisas no dia a dia, os viajes, muitas, muitas coisas que para ajudar a profissionais é muito importante, mais ser um campeonato tão difícil como é o brasileiro. Então, acho que Pedrinho vindo a organizar tudo isso, sua figura reordenou tudo. Cara, para nós foi muito importante, nós falamos para ele, falamos para ele isso. Depois, como falei recién, nós somos os que jogamos, somos os que ganhamos, os que perdemos. O trabalho do Rafa também foi muito bom, vindo a brindar muita tranquilidade, mas a gente necessitava respostas de coisas muito simples que não tinha. Então, com a figura dele, com a presença dele, de Felipe e de todo o seu staff, a gente começou a resolver, começou a ter as coisas mais claras, ficou trabalhando tranquilo, então, dentro do campo, você começou a ver os resultados também. Muito bacana ouvir você falar isso, que é muito curioso para a gente, porque é uma sensação que a gente tem de fora, mas que a gente não tinha a sensação que internamente era assim também. E a gente vê realmente a casa sendo organizada. Ele falou do Felipe. O Felipe e o Marcelo Santana são duas pessoas que lidam direto com o futebol, que é o elo nesse momento entre o Pedrinho e os jogadores. Enfim, Thay, a gente vai poder bater um papo aqui com um pouco mais de calma. Vou deixar vocês no estúdio fazerem as perguntas. Boa, acho que transparência, né? A sensação é que eu fiquei assim, dessa relação do Pedrinho com o grupo agora, é de mais transparência. E aí, Verrete, você também citou nessas duas respostas aí para a Aline, o trabalho do Rafa, né? Você chama o Rafael Paiva, o trabalho do Rafa, o trabalho do Rafa. Queria que você trouxesse assim, porque o início do trabalho, ele foi chamando a atenção, e inclusive algumas pessoas dizendo, ah, faz sentido ele ser efetivado, ele ser confirmado como o treinador do Vasco. E o Pedrinho não está dando um rótulo para isso. Eu queria entender o que mudou, o conhecimento dele em relação ao grupo, se vocês tiveram uma conversa, inclusive com o Pedrinho, para dizer, esse é o nosso treinador, é nesse cara que a gente está confiando. Enfim, o quanto o Rafael Paiva é importante também nessa virada de chave, assim, no futebol de vocês, né? Cara, acho que a gente tem que trabalhar da mesma maneira, seja o treinador que seja. A gente atrapalhou o Rafa, abraçou ele, porque ele vindo com muita simpleza, vindo com muito trabalho, mas com muita humildade. Então, a gente necessitava isso. Ele se apoiou muito nos jogadores mais grandes, nas lideranças, e a partir daí, começou a formar o equipo, a formar o grupo. Acho que foi muito importante, mas eu, como falei, depois do jogo, na entrevista, que a gente tenha, o treinador que tenha na frente, tem que defender esse escudo em todos os jogos, da minha maneira, em todos os treinamentos. Então, acho que o trabalho do Rafa deu certo, porque ele está capacitado para fazer o que está fazendo. E a gente confiou nele, ele confiou em nós, e se deu tudo. Também a chegada do Pedrinho, como falei, se foi acumulando tudo, e os resultados no campo se foram dando. Então, hoje permite trabalhar com muita mais tranquilidade. Mais que isso, né, Virete? Acho que o quanto que ele consegue, conseguiu ampliar o elenco, chama muita atenção de ver jogadores reagindo como estão reagindo. Os jogadores, quem algum tempo atrás, viu o Prachedi saindo de campo quando estava saindo e jogando novamente? Eu sei que você fez parte dessa reconstrução, desse Matheus Cocão, o Prachedi, enfim, alguns jogadores, o Hugo Moura, alguns jogadores que foram potencializados com ele. Sim, nós falamos que a gente é a mesma. a primeira parte do torneio onde dava tudo ruim e hoje onde se está dando tudo positivo. Então, tem que acreditar em nós o tempo todo. A gente está capacitado para ganhar em qualquer cancha, ante qualquer rival. Então, isso é muito importante. O que falava da mentalidade do grupo, que acho que a gente tem um grupo com muita personalidade, com muita ambição. E isso foi o que a gente deu na vida. Jorge. Verguete, a gente viu recentemente o Vasco fazer o movimento de trazer de volta o Felipe Coutinho e a torcida se mobilizou. É um cara muito identificado com o clube. Como é que está sendo aí essa tua convivência com o Coutinho? O que você já sentiu aí? O que ele está já agregando ao grupo nesse momento aí do Vasco? Além da música. A gente está muito feliz com a sua chegada. É um cara com muita humildade. Eu fiquei muito surpreendido. Tem uma trajetória muito longe, jogou nos melhores times do mundo e vindo com a gente com muita personalidade, com muita humildade. Então, para nós é muito importante sua maneira de manejar-se com nós. A gente abrazou ele também, abriu as portas do clube. Então, a gente quer que ele fique trabalhando tranquilo obviamente para ajudar-nos a nós, para darmos soluções dentro do campo, mas a gente tem que saber que agora é um momento que nós temos que ajudar a ele em toda esta ambientação, ao futuro brasileiro, que é muito difícil. O ritmo aqui em Sudamérica é diferente do que ele vinha jogando. Então, não vai ser fácil ao princípio, mas a gente está disposto a ajudar ele, porque em um futuro vai ser muito importante para nós. a música mais chiclete dos últimos tempos, né? Nossa senhora. Desesperador. É, fala, Bess. Não, que eu primeiro agradecer. A música mais chiclete dos últimos tempos. É, primeiro agradecer. A música é boa, é boa. Seu filho está cantando. O Verrete tem um filho de dois anos. Qual é o nome dele? Vitório. Vitório. Vitório está sempre na Zona Mista junto com a gente. Então, todo mundo já conhece o Vitório, gosta de segurar lá no microfone. Ele já está cantando essa música? Canta, tu olha a canção verrete, primeiro agradecer ao Verrete pela disponibilidade, essa simpatia de conversar com a gente. Eu queria que você falasse, Verrete, da torcida do Vasco. Eu costumo dizer que acho que poucas, ou acho que nenhuma torcida do Brasil foi tão maltratada pelo clube no século quanto a do Vasco e sempre ao lado, presente, apoiando, fazendo... O Vasco fez, outro dia, a torcida do Vasco fez uma adesão de sócios, foram mais de 70 mil sócios numa semana. Então, assim, eu queria que você falasse da torcida e a tua identificação imediata com a torcida do Vasco, né? Que parece que você representa a torcida do Vasco há 10 anos. Sim, quando a Aline falou um ano, eu falei só um ano, né? E é mesmo. 20! Cara, a torcida do Vasco é impressionante. Eu fiquei muito surpreendido quando cheguei aqui. mais comecei a conhecer a história mais por dentro. Uma torcida, como você falou, muito sofrida no último tempo, mas é incrível. É um clube e uma torcida que merece estar em outro lugar, que merece ficar brigando por títulos, em competências internacionais. agora vai ter esse novo estádio, que isso também é muito importante. é um clube que, a mim, em principal, me surpreendeu em tudo. Desde a torcida até a massividade, quando a gente vai jogar fora do Rio de Janeiro, é impressionante. então, acho que isso faz que a gente assuma muita mais responsabilidade dentro do campo, porque está defendendo uma camiseta com muita história, com muita torcida, com uma torcida muito apasionada, então, a gente tem que, que essa responsabilidade assumirla, e cada dia tem que ser maior para, porque nós somos os encarregados hoje de representar esta camisa e de levar o Vasco ao lugar onde merece. Mas, com a representação minha entrou no campo, eu faço o meu trabalho, intento fazer o melhor, o melhor sempre, dia a dia, no treino, depois, essas coisas acontecem. Mas, eu, o único que faço é trabalhar e defender esta camisa que me deu esta oportunidade de vestir-la, de jogar em um futeu tão importante como o brasileiro. Eu vou aproveitar essa resposta do Vete, já já a gente joga para o Certezas fazer a pergunta também, é só porque você está falando sobre a importância da torcida para você, mas a gente tem comentado muito aqui nesse momento sobre a sua liderança, sobre a pessoa que você se tornou para esse grupo. E aí eu não estou falando só dentro de campo, eu estou falando quando o apito final você vai lá e eu brinco que você dá um abraço de cinco segundos em cada jogador. Não é uma coisa que a gente vê, não é superficial. a sensação é que de fato esse clube entrou em você de alguma forma assim, sabe? Que você tem respirado um pouco o Vasco e que nesse momento você assume um papel. Fala, eu tenho mais experiência, esse papel é meu, a abraçadeira é minha e eu vou ajudar o Vasco nesse resgate. Queria que você falasse um pouco dessa liderança. eu acho que isso você vem de dentro. Quando você vira para a liderança, nesse caso, eu sinto uma abraçadeira. Eu acho que a gente já ficava com os mais grandes, com o Leo, com o Leo Jardim, com o Maico, tentando ajudar o grupo, tentando unir o grupo, tirando para frente. cara, isso não se estudia, não se trabalha, isso vem dentro de cada um. Está, sai, sai subsegno. Se você quer actuar isso, está mal, isso sai. Então, acho que é algo que fica dentro meu. No clube anterior, eu também fui capitão durante todo o período e no clube anterior também. Acho que é por o momento que eu estou passando minha carreira, que vem ascendendo nos últimos sete, oito anos. acho que é tudo isso. Mas, é uma responsabilidade muito grande aqui, porque, como falava ontem, é um clube muito grande, com uma torcida muito masiva, um futebol muito importante. Então, é assumir a responsabilidade, actuar com naturalidade também e tentar sempre ser positivo. Até os momentos mais ruins, você tem que ser positivo e tem que manter o grupo unido. Então, é o principal. Depois, como eu falo, você pode fazer um gol, pode errar um gol, vai acontecer sempre. Mas, tem que dar muita importância à pessoa e ao grupo. Então, acho que, como falava recién, isso é algo que eu levo dentro e sai só. eu falei da liderança dos abraços, mas eu não falei dos tapas na cara. A gente precisa fazer esse comentário. Deixa eu só esclarecer antes, Verrete, Verrete já está rindo. O jogo contra o São Paulo, as comemorações eram pá, assim, desse jeito. E depois, quando eu saí, os meninos que trabalham comigo falavam, meu Deus, você via como Verrete se comemorava como... Como eu falava recién que isso sai de adentro, eu só não o faço atuado, mas, depois, me falavam de las tapas na cara e eu não lembrava disso. Porque quem está não lembra. Não, tive que olhar depois e eu falei, eu fiz isso. E são coisas que acontecem, mas, deu certo, então, ficou todo mundo feliz. Assim que, vamos seguir fazendo só tapa na cara se a gente ganha. Se conquista a vitória, está tudo bem. Ele está tudo... Eu volto com vocês no estúdio. Fala, Pedro, Ele parece vilão de novela mexicana, que dá vários tapões assim na cara, tipo assim, você não vai fazer não sei o que lá e não tapa na cara. Verrete, eu queria saber, eu também tinha uma pergunta sobre a torcida, e como é que você, se você consegue estar falando de Rio de Janeiro, como é que foi essa sua adaptação? Porque, normalmente, quem é estrangeiro fica maravilhado com o Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, a torcida do Vasco é maluca, né? E os caras chegam falando toda hora e tal, eles são muito apaixonados. E se você consegue curtir o Rio de Janeiro, se você consegue passear no shopping, sabe? Sair de casa, ou os torcedores que são malucos e apaixonados ficam enchendo o saco toda hora. E assim, eu sou assim também, eu não sou vascaíno, mas eu sou assim com os jogadores do meu time e eu entendo os torcedores também. eu queria saber como é que é isso. É muito difícil. Eu falo que jogador de futebol é muito difícil. Eu falo que jogador de futebol se prepara para jogar futebol, mas não está preparado para tudo o outro que acontece. Então, é muito difícil. Há momentos que na vida que a gente tem um dia ruim e tem que largar uma sonrisa para a torcida ou a gente está mal e tem que... Como falo, cara, a gente é uma pessoa primeiro, depois jogador, mas a gente está preparado para jogar futebol, não para todo o outro. Então, eu, muitas vezes, para obter tudo isso, eu fico em minha casa e não saio daí. A praia, muito pouco. Saio almoçar com minha família, jantar. É o único programa que eu tenho aqui e que eu posso compartilhar com eles. Levo meu filho da escola, a natação, mas é muito difícil. Você leva? Você consegue levar? Sim, eu levo. Eu levo, mas é muito difícil. É muito difícil. Fico quase todo o tempo no condomínio, desfruto muito de estar com minha família em casa, eu sou muito tranquilo. E essas coisas que eu falava da torcida, a gente não está preparado, mas eu recibo com muita gratidão e carinho que eles têm por mim. Intento devolvê-lo dentro do campo, mas quando um time como o Vasco tem muita torcida e alguém está reconhecido é muito difícil. Mas se vai acostumando a um, mas eu elijo ficar em minha casa com minha família. você já conseguiu ir lá no Cristo Redentor? Já conseguiu ir no Pão de Açúcar? O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o que você já conheceu do livro? Não, eu vim de férias há muitos anos, mas agora não saio de Barra. Saio de Barra só para ir ao aeroporto com Vasco. Para ir ao Maracanã? Eu também, Maracanã, se isso é Januário, a gente fica aqui. Mas, eu disfruto muito, eu disfruto muito, como ela falava que a gente se adaptou muito bem, eu falo que para a jogadora a família é muito importante. Se a família está bem, um pode trabalhar com tranquilidade e pode viajar com tranquilidade, pode jogar com muita mais tranquilidade. Em um campeonato onde tem muitos jogos e muitos viajes, se a família não se adapta é muito difícil. Então, eu sou agradecido porque a minha família está muito bem, está muito feliz aqui. Então, eu posso fazer meu trabalho livremente. É bacana você ouvir você falando sobre isso, até para a gente trazer um outro ponto aqui, você chegou mais ou menos junto com o Paier aqui no Vasco no ano passado numa ideia dessa virada. E a gente ouve muito sobre uma dificuldade, óbvio, que o idioma dele é muito mais diferente. Então, a dificuldade de comunicação é muito grande, mas a gente ouve muito sobre dificuldade de adaptação, que também envolve uma distância familiar. Você está mais próximo dele, acho que o torcedor se pergunta muito sobre o Paier. Você acha que esse ponto é um ponto determinante de adaptação? Sim, é muito, muito difícil. Eu não consigo falar com ele ainda. E é muito, muito difícil que você não consiga, eu não consiga falar com um companheiro, mas a gente entende dentro do campo, porque eu falo que o futebol, ele é o idioma mundial. A linguagem da bola ali em campo, né? Mas, mas é muito difícil para ele. Eu compreendo muito que a adaptação dele já foi muito difícil, ele fica muito longe da família, é uma pessoa que eu olho que necessita de sua família, então é muito difícil para ele. Mas a gente tenta ajudá-lo da melhor maneira, mas se você não está bem internamente, depois é muito difícil que no campo as coisas dêem certo. Agora se vê melhor, acho que agora a família estive num período muito longe aqui com ele, e ele se vê bem, mas a gente tenta ajudá-lo o tempo todo, mas eu entendo porque é muito difícil. É, voltamos à parte do é jogador de futebol, mas é ser humano, né? Então o todo conta muito para atuações conseguirem ser boas e para o jogador estar bem. Fala, Jorge. Ô, Verrete, o Vasco cresceu aí nas últimas rodadas, se afastou da zona de rebaixamento, internamente mudou aí o pensamento, vocês já pensam em outros objetivos, em algo maior, ou ainda existe essa preocupação da manutenção na primeira divisão? O cara, em um futebol tão difícil como este, se a gente acredita que já cumpriu seus objetivos, está fudido. Eu acho que a gente tem que focar em jogo a jogo. Se nós acreditamos que hoje 23 pontos estamos melhor que o ano passado, vai dar tudo ruim. Então a gente tem que ficar ligado, tem que ficar concentrado, tem que pensar jogo a jogo. em Grêmio, depois pensar em Copa do Brasil, se nós pensamos que o objetivo está cumprido, vai dar ruim. A gente ainda segue olhando a tabela, segue olhando para baixo, olhando para arriba, mas tem que pensar que não fizemos nada ainda. Você falou sobre o Brasil, ouvi uma entrevista sua, uma vez que você disse sobre vir para cá buscar um pouco mais de tranquilidade e ser um grande passo na sua carreira. Um grande passo na sua carreira eu acho que você está chegando, mas a tranquilidade me parece que não foi conquistado não. Não foi, tudo o contrário. Aconteceu que eu cheguei ao Rio, acho que terça, quarta, terça, e cheguei domingo com o Grêmio. Claro, eu estava com minha gente no hotel e eu saí, e falei, quem me vai conhecer aqui? Ninguém? Então, havíamos ganhado o Grêmio domingo, segunda a gente teve folga, então, eu falei, havíamos estado o tempo todo no hotel com minha gente e falei, vamos sair do shopping, vamos sair da praia. Cara, falei, cheguei hace dois dias e não podia caminar. E para mim ficou muito ruim porque eu venia de viver em uma cidade que é muito futebol como Córdoba, em um time como Belgrano que tem muita torcida, que na Argentina é muito grande também, mas não na dimensão do Vasco, mas porque o Brasil tem muita mais quantidade de habitantes, mas eu necessitava essa tranquilidade porque eu não podia sair da casa já tampouco. Eu saía ao shopping, tudo o que fazia, a torcida também tinha muito carinho por mim, então era muito difícil, então eu queria que eu necessitava mais tranquilidade, mas não consegui tudo. Sinto te informar, Sinto te informar que jogador é isso. Jogador bom é isso, Verrete, sinto te informar. E sinto te informar, Verrete, que tudo dando certo vai só piorar. Daí pra baixo. Aline? Dizem só... Ah, peraí, peraí. A gente vai caminhando aqui pra nossa... Ele tá ouvindo? Peraí que o Vess quer fazer a última, O Vitor Sardes tem mais uma pergunta. Verrete, já que você falou da Argentina, eu queria que você falasse como é que um argentino que vive futebol, que acompanha o futebol, tá vendo esse conto de fadas que tá acontecendo com a seleção, né? Porque você foi de uma geração que praticamente a Argentina ficou de 93 até 2021 sem ganhar um título, batia na trave, jogava bem, não conseguia, jogava mal, não conseguia. E aí, de agora, virou esse conto de fadas que ganha quatro competições seguidas, o Messi faz uma Copa do Mundo maravilhosa. Como é que um argentino vê esse momento da seleção? Como você falou, eu vivia uma época onde a Argentina, como você falava, pegava na trave, jogava bem, jogava mal, mas não conseguia pegar o título. Acho que o título da Copa América, mais finalíssima de Copa do Mundo, a gente o viviu com muita euforia. E a última Copa América, como que a gente fala, cara, já está acostumado a ganhar, mas não é fácil. Claro, acontece isso, como que é normal. Então, a gente não fica com tanta euforia. Mas eu lembro todo o meu tempo que passou que eu não olhava a Argentina a ganhar o título. Hoje eu disfruto muito, mas isso não entende alguém que é jogador. Acho que o comum da gente não entende que é muito difícil ganhar um título. Agora ficam acostumbrados, mas pode passar o tempo, muito tempo que a Argentina não volta a ganhar. Aconteceu com o Brasil, que agora está sucedendo o contrário. Então, tem que desfrutar este momento, tem que comemorar muito. Eu quero que a Argentina siga neste processo, mas não é fácil e não é comum que uma seleção ganhe tanto como hoje ganhe a Argentina. não é possível. Bom, despedir do Verrete aqui, Thay, obrigada para o Verrete. Eu estou até impressionada. A gente sempre fala com o Verrete na zona mista e ele normalmente demonstra que entende a gente bem e tal, mas assim, um ano de Rio de Janeiro e assim, eu já posso falar que você está completamente adaptado, sem praia, sem pão de açúcar, sem cristã. só com o idioma e com o futuro. E desse outro lado você está completamente adaptado. E aí, tu e branco, tu e tudo branco. Ah, é? Não, aí você realmente precisa... Mas não tem como esse sol aqui todo dia? Não, protetor. Protetor. Está faltando uma praia só para poder virar carioca de vez e tal, poder pisar nas colabinhas. Sim, sim. O Verrete, antes da gente se despedir só, acho que o torcedor do Vasco comemora muito e faz o Pirata o tempo inteiro que acabou virando a sua comemoração aqui, tem vivido muito e ficado muito feliz com as suas atuações e esse ano você também continua muito bem, artilheiro da Copa do Brasil, top 3 do Campeonato Brasileiro. Queria que, para se despedir, duas coisas. Uma, mandasse um recado para a torcida do Vasco que é de praxe e contasse para a gente se você tem alguma meta de gols para cumprir. Não, é... Para a gente da torcida do Vasco a gratidão pelo carinho que tem com o meu e falo também com a minha família que para mim é muito importante que sigam apoiando como o vienen fazendo que para nós é muito importante que eles estem de nosso lado que estemos todos unidos e acho que que isso também depende de nós que nós contagiamos a eles de adentro para fora porque é uma torcida muito fiel mas necessita ver a seu clube melhor do que vem há muitos anos e hoje nós somos responsáveis então acho que todos juntos vamos a ter um grande ano e tudo o que se venga em frente para o Vasco vai ser muito bom e muito importante que fiquemos unidos. Eu não sou de ponermos uma meta em quantidade de gols é muito difícil agora vengo de uma sequência de quatro jogos sem poder convertir mas fico 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 aí na cima da tabela estou perto da artilheria mas falta muito na Copa do Brasil também eu falo sempre fazer a quantidade de gols necessária para que o Vasco cumpra seu objetivo se eu tenho que fazer menos gols mas o Vasco cumpre seu objetivo melhor se para que o Vasco cumpra seu objetivo eu tenho que fazer muitos gols quero fazer muitos gols então acho que tudo tem que ir junto tudo tem que ir de la mano para que fiquemos todos felizes porque eu falo eu não gosto de fazer gol todos os jogos e que o Vasco não ganhe porque tem uma situação ruim não é bom mas a torcida fica muito contenta quando o Vasco ganha se eu faço gol é melhor mas se não tudo certo muito obrigada mais uma vez viu Verrete obrigada Thay também muito bacana o papo que a gente pôde ter com o Verrete e vê um pouquinho também desse outro lado que a gente sempre fala entre a gente e tal e acho que o Verrete demonstrou muito isso além do que a gente vê dentro de campo a pessoa que ele é com certeza com certeza obrigada e se não tem meta de gols que se coloque meta de ir à praia pelo menos duas vezes até o fim do ano tem que ir à praia dar um mergulho fica a dica aí tá Verrete se não tem meta de gols coloca a meta de ir pra praia deixa eu te explicar a Tainá ela é do sul mas ela é uma enlouquecida por praia todo segundo que ela tem ela vai pro sol você está no Rio de Janeiro e não vai pra praia então isso pra ela é assim é um grande problema entendeu se a gente classifica na Copa Internacional eu vou ir pra praia se você classificar pra uma Copa Internacional Verrete na praia promessa feita é isso é isso vou torcer por você Verrete eu quero ver você na praia obrigada pela entrevista valeu gente bom demais obrigado que maluco gente fina muito foda